E passa a perna É uma questão de atitude, mas acho que vou Eu sei que estou, mas não tenho sentido o contrário Escute a luz, perto do rio Deus abençoe, levame contigo Dizem os mais sabidos do lugar que tem que creer E não posso creer com os bolsos e rabios São bons tempos para o rock Agora sei que estou, ao outro lado do rio Música 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 É muito profundo Ao outro lado De um rio eu estou É muito profundo 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 É muito profundo